E a gente aqui no estúdio da TV Alerj, Fernando, com dois intérpretes sensacionais. Dodô Ananias, da Rocinha, Leozinho Nunes, da São Clemente. Dodô, a Rocinha passou com samba forte, passou bonita, compacta. Como é que foi isso? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a TV Alerj. Antes de mais nada, dar parabéns a vocês. Acompanhei a transmissão ontem de casa. E hoje aqui, vendo toda essa estrutura, só para parabenizar e me sentir muito grato. Então, agradecer a vocês por estar fazendo essa transmissão, por estar prestando esse serviço para o Carnaval da Intendente Magalhães. Prazer na TV Alerj. Rocinha fez um desfile com o pé firme, pé firme no chão. A escola passou com o chão muito bom, cantando bastante. Acho que a gente deixou o recado e a gente comprovou que a gente é a maior da América Latina. Foi um desfile do jeito que vocês imaginaram, desde o início até o último componente? Olha, a gente passou muito tempo planejando esse desfile, né? Eu fui anunciado o intérprete da Rocinha em junho de 2020. Então, desde então, a gente não conseguiu efetuar esse desfile de fato, concretizar esse desfile. Mas foi melhor do que eu esperava. Graças a Deus foi melhor do que eu esperava. O chão da escola estava muito bom, que era uma das minhas preocupações. Mas a escola cantou bastante, a bateria deu um show. Foi bom demais, eu gostei bastante. Parabéns pelo seu canto, pela sua interpretação, pelo Carnaval da Rocinha. Leozinho Nunes, da São Clemente. Opa, cheguei. São Clemente também fez um carnaval marcante, homenageando Paulo Gustavo. Não dá para passar impune. Ele deixou sua marca. É um carnaval que deixou a marca. Como é que foi para você? Foi um carnaval muito difícil pela espera. Nós ficamos dois anos sem, então a gente fica ansioso para ver o povo feliz. E a gente é cantar também. Foi um carnaval difícil, não só para São Clemente, mas para todas as escolas. Infelizmente, São Clemente desceu rapidinho, mas ano que vem, o Seus Quisentes está de volta. Agora a gente vê muita movimentação de carnavalescos, de sambistas. Da Sapucaí para cá, daqui para lá. Como é que é essa troca, Sapucaí e Intendente Magalhães? Então, eu saí daqui. Eu era o cantor da escola do antigo Império da Praça Seca, onde os presidentes da escola eram o Clayton, que é o presidente da Liga, e o Sandra Velá, que é o presidente do Império Serrano. Eu saí daqui e fui lançado direto para o grupo especial. Então, sempre quando eu tenho oportunidade de vir com alguns amigos, eu estou aqui. Eu vim hoje, do lado do meu amigo Dodô, que ele vim comigo no carro de São Clemente. É um belo cantor que veio do Rio Grande do Sul para tentar a sorte no Rio de Janeiro. Não, tem sotaque. Ele veio do Rio Grande do Sul para tentar a sorte no Rio de Janeiro e hoje está aqui no carro de São Clemente. É o cantor oficial da Rocinha. Dois excelentes intérpretes. Muita sorte para vocês. Mas a gente, a transmissão não para. Vamos lá com o Rui Guilherme na dispersão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.